Olá, amigos do xadrez! O Campeonato Brasileiro de 2017 foi vencido pelo Alexander Fier, aí que está na foto. Um campeonato bem disputado e o Fier conseguiu sua vitória num campeonato mata-mata, voltou a ser disputado no mata-mata. Muito polêmica essa questão, tem gente que prefere corrido e outros mata-mata. Mas, para o público em geral, o campeonato com a Mets fica muito mais emocionante de acompanhar. Normalmente dá muito mais pessoas acompanhando o torneio. O Fier foi o campeão que a gente veio, entrou na lista, agora depois do Matsura ele foi o campeão. E o Fier que já tinha sido campeão em 2005, curiosamente. Ele repetiu 12 anos depois o feito dele. Sempre esteve ali na disputa, é um jogador muito agudo, corre muitos riscos. Como foi mata-mata, ele enfrentou nas oitavas de final o Thiago Abrantes, ganhou de 2x0. Nas quartas finais, o Luiz Marvito, também 2x0. Na semifinal, o jovem talento Luiz Paulo Succhi ganhou de 1,5x5. E na final, ele bateu o Krigor de 2,5x5 em 4 partidas. Aqui eu vou mostrar a segunda partida, e vou deixar no link na descrição aí, o outro, já fiz um vídeo sobre esse campeonato. O outra partida, que é a segunda partida também, está nesse outro vídeo. Esse aqui exclusivo para a série. Começou o Fier com as pretas, cvf3, cvf6, c4, o Krigor gosta do inglês, e6, g3, d5, bispo g2, cvbd7, dama c2, a6. Um lance interessante, pouco teórico. A ideia, normalmente, é quando tomar em c4, jogar com b5, o jogo não vai dar um jogo mais posicional, que é o campo mais forte do Krigor. Aí, b3, b6, roque, bispo b7, bispo b2, com duplo fianchetto, bispo e7, c toma d5, e toma d5, cavalo d4, c5, cavalo f5, roque, cavalo c3, torre c8, e3, torre e8, cavalo toma e7, dama toma e7, torre de a d1. Não é uma posição tão tranquila assim, mas não teve aqueles contatos de abertor de peão do rei, aquelas confusões de siciliano. O Fier b5, ganhando espaço na ala da dama, dama f5, dama e6, propondo a troca de damas, o Krigor é conhecido como jogador que gosta de trocar as damas, trocou, dama toma e7, torre c1, b4, ganhando espaço na ala da dama, cavalo a4, a5. Torre de fd1, bispo e6, bispa a6, e aqui vem um momento muito interessante da partida. O Krigor vai cometer um pequeno erro posicional aqui e muito instrutivo, é que ele vai tentar trocar os bispos de casas brancas para aliviar a posição, mas ele vai fazer falta peças para o contra-ataque dele. O Fier foi lá e trocou, bispo toma, rei toma e c4, e começa a fazer um amasso na ala da dama aí. O Krigor, um amante do par de bispos aí, acabou jogando bispo toma f6, provavelmente a melhor continuação para ele. G toma f6, torre c2, torre c6, f4, torre de e c8, e está perigoso, tanto peão toma peão, como c3. Rei e a2, f5 fixando aí o centro, não dando nenhum contra-jogo para as brancas, torre de dc1, rei e f7. Talvez a melhor possibilidade aqui é jogar a3, mas diz a regra que nós não devemos mover os peões na ala que a gente está sofrendo um ataque. Então é um lance meio estranho, mas parece a melhor opção, porque depois de b toma a3, b toma c4, torre toma c4, torre toma c4, torre toma c4, torre toma c4, as brancas destroem essa massa de peões das pretas na ala da dama, mesmo assim o preto tem clara vantagem aí, mas o branco tem esperança de salvar essa posição. O Krigor tentou aqui d3, e o problema de d3 é c3, e esse peão aqui deixa as peças do branco muito passivas. Depois de d4, h5, é interessante aqui que o Fir vai ganhar um jogo com muita pressão, mas posicional. Torre g1, rei e7, h4, tenta deixar tudo bloqueado e estável, rei d6, rei f3, torre g8, torre de ag2, cavalo f6, esse é o outro problema, o cavalo vai ficar muito mais ativo que o seu companheiro. Cavalo c5, cavalo é c4, então se trocar os cavalos aí, o peão de c passado vai ser decisivo. Então o Krigor mantém os cavalos, torre c7, cavalo é 1, torre de cg7, pressiona o peão de g atrasado, cavalo c2, rei c6. Se cavalo é 1 agora, segue rei b5, cavalo d3, torre a8, com a continuação similar que a gente vai ver na partida. E se a3 foi jogada a partida, na verdade, parece ser ruim, porque depois de b toma 3, cavalo toma 3, torre b7. Mas vocês viram que já não tinha condição de defesa mais, né? Aí veio cavalo b1, torre toma b3, torre c1, torre de gb8, e o preto está completamente ganho, né? Depois de cavalo d2, tentando explorar a cravada na coluna c, veio simplesmente aqui, torre b2, e está aí, FIA, campeão brasileiro de 2017. Muito obrigado por acompanhar, e até o próximo vídeo.